O bloco notícias proféticas de hoje Nós trazemos mais uma notícia de cúnio astronômico Ou seja, astronomia em pauta Entre este ano e o ano que vem Vai haver uma movimentação celeste muito grande Por exemplo, em março de 2014 Um asteroide passará próximo da Terra Mas não haverá probabilidade dele colidir com o planeta Ainda este ano, em novembro, 28 de novembro Nós veremos a olho nu o cometa Ison Que está indo em direção ao Sol Entre abril de 2014 e setembro de 2015 Haverá as quatro luas de sangue Mais um eclipse solar E tem mais Agora em 2014 Um cometa causará uma das maiores chuvas de meteoros Já observada Ouça aqui esta notícia Apesar de todos os olhares estarem voltados Para a chegada do cometa Ison Em breve, outro objeto semelhante Deverá chamar bastante atenção Trata-se do cometa 209P Linear Que fará a maior aproximação da Terra Dos últimos 30 anos E provocará uma das maiores chuvas de meteoros Já observada O 209P Linear foi descoberto em fevereiro de 2004 E a última vez que passou nas cercanias da Terra Foi em 10 de abril de 2009 Quando chegou a 38 milhões de quilômetros do planeta Agora o 200P Linear Se aproximará muito mais Quando em 29 de maio de 2014 Ouça a data 29 de maio de 2014 Quando chegará apenas A 8 milhões e meio de quilômetros da Terra A última vez que um cometa se aproximou Tanto foi em 1983 Quando o Iras, Araque, Alcoque Ou C1983H1 Fez um rasante de 4,6 milhões de quilômetros Da superfície da Terra Muito próximo O 200P Linear Tem uma órbita inclinada em 19 graus E completa uma volta ao redor do Sol A cada 5,4 anos E em cada revolução Deixa no espaço Milhões de fragmentos de gelo e poeira Além da aproximação máxima em 2014 A Terra passará dentro De todas as esteiras de poeira Deixada pelo cometa Entre os anos De 1803 e 1924 O que deverá provocar Uma das maiores chuvas de meteoros Já vistas Com taxa estimada Entre 100 e 400 meteoros por hora Observáveis na constelação da girafa Então veja como vai ser movimentado Os céus deste planeta Com muitos astros Só lembrando Que durante a tripulação Astros cairão neste planeta Já falamos sobre isso Possivelmente um asteroide Cairá no planeta Terra E um cometa Que irá envenenar Que irá envenenar as águas As fontes potáveis do planeta Por isso fique ligado Porque os céus estão dando sinais De que muita coisa vai acontecer O arrebatamento se aproxima Coloque sua vida no altar do Senhor Não brinque Jesus está voltando E breve Nós estaremos todos Dos quatro cantos do planeta De todas as eras Todos os redimidos estarão Celebrando as bodas do Cordeiro Aquela festa celestial O cosmos inteiro está esperando Por esse momento Os anjos estão esperando Por esse momento Tudo já está pronto Tudo está preparado Por quê? Porque Jesus está voltando Fique ligado No bloco Notícias Proféticas No programa Jesus está voltando Que manteremos você Sempre informado Do que está acontecendo No mundo inteiro Fique ligado No programa Jesus está voltando No bloco Notícias Proféticas No bloco No bloco Ouso No bloco Direito